Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar do possível tema da próxima temporada E o que eu vou falar agora não é uma teoria, e sim uma coisa muito importante que foi divulgada aí no site da IGN Hoje de manhã eles postaram essa matéria onde eles falam a respeito de um novo HQ envolvendo a DC junto com o Fortnite, exatamente Bom, o Licker Firemonkner comentou o resumo no seu Twitter e eu vou ler aqui para vocês Olhem só o que ele escreveu aqui Uma rachadura corta o céu acima de Gotham City Uma lágrima na própria realidade Essa fenda puxa o Cavaleiro das Trevas para um mundo bizarro e desconhecido Sem nenhuma memória de quem ele é ou de onde veio, Batman foi atraído para o Fortnite Ou seja, aparentemente vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Thor, tá ligado? Pra quem não lembra, o Thor, no finalzinho aí da terceira temporada tinha sido anunciado os quadrinhos aí dele e tudo mais E que ele chegou no mapa através de uma fenda também E pelo jeito a mesma coisa vai acontecer com o Batman Só com esse trecho aqui, né, a gente já pode dizer que o tema da próxima temporada vai ser da DC Já que faria muito sentido, só que não é só isso não, tá? Ele continua, né, escrevendo o seguinte Enquanto ele luta para relembrar seu passado e escapar de um ciclo infinito de caos e luta Ele vai ficar cara a cara com nomes como Renegade Rider Fist Stick, né, que é o Peixoto O Bandoleiro e muito mais Enquanto o maior detetive do mundo se esforça para dar sentido a esse estranho mundo novo Ele descobrirá a verdade chocante sobre a ilha O que está além do loop e como tudo está conectado ao misterioso ponto zero Esse trecho aqui eu achei muito importante, né, porque ele dá a entender que pelo jeito na próxima temporada Vai ser revelado para a gente finalmente, né, os segredos aí por trás do ponto zero E outra coisa é o seguinte, né, que ele fala em seguida Batman Fortnite, né, Zero Point, que é o nome dessa HQ Revela segredos nunca antes revelados no jogo ou em qualquer outro lugar Então será mesmo que finalmente na próxima temporada vai ser, né, contado para a gente, né A origem do ponto zero O que realmente está por trás do ponto zero, com certeza Isso ia ser muito insano, né, afinal todo mundo sabe que o ponto zero está por trás da história do jogo Desde o primeiro capítulo Só que até hoje a gente não sabe a origem dessa energia poderosa que tem na ilha do jogo, né Todos os fãs de Batman Fortnite, a arte deslumbrante e a empolgação na ponta da cadeira Não vai querer perder o Caped Crusader, né, que é o Batman Enfrentando os campeões do Fortnite na ilha Em uma tentativa desesperada de salvar não apenas a si mesmo Mas outros rostos familiares do universo da DC E talvez do multiverso em si E esse trecho final, Manos, também eu achei muito importante Porque praticamente confirma que não vai ter somente o Batman envolvido, né, nessa parceira da DC Mas também outros personagens bem conhecidos podem ser lançados no jogo na próxima temporada Um detalhe importante, a skin do Batman, né, já foi lançada há um tempo atrás A skin da Mulher Gato, Flash, né, também foi lançado Personagens, né, bem conhecidos da DC Só que aparentemente vai ter, quem sabe, outra skin do Batman Outros personagens bem conhecidos sendo lançados também E, Manos, eu acho que isso praticamente confirma que o tema da próxima temporada vai ser da DC Afinal, a mesma coisa, né, aconteceu com o Thor Começou, né, mostrando aquela história em quadrinhos E todo mundo sabe, né, da parceria da Marvel com o Epic Games Também, né, foi liberado a HQs em vida real, tá ligado? Envolvendo esse crossover muito interessante E na quarta temporada, então, né, teve todo o tema da Marvel Aí no Fortnite, como todo mundo sabe Então uma teoria que faz muito sentido é que a próxima temporada Temporada 6 do capítulo 2 Vai ser totalmente dedicada a DC Ou seja, skins do passe, né, vão ser da DC Alguma coisa do tipo Por enquanto, claro, né, nada 100% confirmado Mas tudo realmente tá se encaixando Que isso de fato vai acontecer E lá no site da IGN, também tem outra informação, né, que o Firemonkey não comentou Que eu acho interessante compartilhar com vocês Olhem só Cada edição de Batman Fortnite na Zero Point Como eu já falei pra vocês Esse HQ, né, será lançado dia e data em formato impresso e digital Mas os fãs de Fortnite terão um incentivo especial para comprar as versões impressas Cada edição de impressão incluirá um código DLC Para um item ou traje com o tema Batman para usar no Fortnite Com o primeiro deles, né, sendo um traje da DC Da Arlequina Que é esse traje que eu tô mostrando aí agora na tela para vocês Ou seja, aparentemente Não vai ser nenhum estilo novo Pra quem já tem a skin da Arlequina na conta E sim vai ser uma skin totalmente nova Que a gente vai conseguir, né, através Aí da compra desses quadrinhos, tá Coletar todos os 6 códigos Permitirá aos jogadores desbloquear uma skin exclusiva Chamada Armored Batman Zero Que a galera tá comentando, né, que vai ser o Batman com sua armadura Que aparece, por exemplo, como dá pra ver na tela Aí no Batman vs Superman Então sim, você pode finalmente ser o Batman novamente no Fortnite Mas esse privilégio requer um certo nível de comprometimento Ou seja, rapaziada No total vão ser 6 HQs envolvendo esse crossover E cada HQ, né, vai ter um código Para você resgatar aí um item, né, cosmético no jogo, tá Então vão ser 6 itens no total E se você resgatar, né, todos os 6 Você consegue, além disso O item exclusivo, né, que é a skin do Batman Com sua armadura que eu acabei de falar pra vocês Então, resumindo, né, vão ser 7 itens gratuitos Envolvendo esse crossover desses novos 6 HQs Aí, né, do Batman, né, entrando no mundo do Fortnite Vou dizer assim E algumas páginas da primeira edição do HQ, né Já foram reveladas Que eu tô mostrando agora na tela pra vocês E também a capa desse HQ, né, como dá pra ver É uma capa muito bonita, né Que mostra ali na frente o Batman A mulher gato, né, também mostra algumas skins do jogo Eu achei um negócio muito legal, né A mesma coisa basicamente aconteceu há um tempo atrás Aí, né, com a Marvel Então, como eu disse pra vocês Realmente faria muito sentido que a próxima temporada Fosse, né, com o tema da DC E um detalhe importante É que, pelo jeito, essas HQs, né Vão ser lançadas, de fato, né Pra você comprar no mundo real Somente em abril, tá E aqui no Brasil, né Provavelmente não será vendido Acho que só lá nos Estados Unidos, tá ligado Ou seja, uma notícia não muito legal pra gente Mas, de qualquer forma Quem é fã da DC, né Não tenho dúvidas que gostou muito dessa novidade Essa mistura, né Esse crossover ali do Batman com o Fortnite E o universo da DC Eu não tenho dúvidas que vai ser muito legal E quem sabe na próxima temporada Como eu li aí pra vocês Vai ser revelado, finalmente, os segredos Aí por trás do ponto zero A origem, né Do ponto zero Que diabos Essa energia, né Bem forte que tem nele do jogo Eu ia ficar muito empolgado, né Se finalmente a Epic Games revelasse A história, né Por trás, aí, né Do famoso ponto zero E lembrando pra vocês, né Que vai ser, então Lançado em abril Seis HQs Que você consegue, né Resgatar códigos E conseguir itens no jogo Mas, como eu disse, né Infelizmente, pelo jeito As HQs não serão vendidas Aqui no Brasil Só que, claro, né Até abril Até que elas forem lançadas Pode ser que tenha outra novidade É claro Se tiver alguma novidade importante, né Sobre a venda dos HQs no Brasil Alguma coisa em relação a itens exclusivos Aí desse crossover Eu vou atualizar vocês por aqui, né Como sempre Mas, então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo, né O que você acha da possibilidade Da próxima temporada Ser totalmente dedicada a DC Se você gostaria disso ou não Levando em conta, né Que a quarta temporada Fez, sim, bastante sucesso Na galera que é fã da Marvel Com certeza Gostou bastante Teve todas as skins dos heróis E tudo mais Pode ser que a próxima temporada Se for de fato da DC Vai ser muito, digamos Que elogiada pela comunidade também Mas, como eu disse, né Por enquanto Nada 100% confirmado Que isso vai acontecer Por isso, deixe nos comentários A sua opinião A respeito do assunto E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo E pra todo mundo saber, né O possível tema Aí da próxima temporada Que vale lembrar vocês Já vai ser lançada Daqui a algumas semanas Então todo assunto, né Que tiver em relação A próxima temporada Obviamente Eu vou comentar aqui no canal, ok Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui